E aí lá, Wagner 0821, iniciando mais um vídeo pancada devido as fortes chuvas aqui na região, a gente tem um tanquinho de peixe aqui ó e ele estourou galera e meus peixes acabou indo embora tudo e descendo tudo lá pra cá, agora lá embaixo, eu vou descer lá pra vocês verem você que não é inscrito, se inscreve aí no canal deixe seu like, compartilhe com um amigo ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui ó, a arcaça de uma filhota de traíra que morreu vamos lá vendo a sudozinha aqui foi feita com tanquinho aqui né, foi feita com aquela rétice de pneu rétice de pneu e a terra ela ficou toda aqui ó então lá ficou sem banca a terra ficou toda por aqui, sem banca lá aí devido isso aí facilitou a água sair, estourar e ir embora olha aí pra vocês verem aqui nesse tanque aqui tinha pra mais de 500 traíra e pra mais de mil tilápia e tinha muito peixe mesmo isso aí família, vou mostrar pra vocês a gente colocou isso aqui essa sombreja aqui pra poder facilitar pra ver se não ia embora né só que devido a chuva forte estourou e acabou deitando aqui ó e levando tudo embora aquele golfo que tá lá dentro ele tava tudo ali embaixo eu peguei ele tudo agora e voltei tudo lá pra dentro de novo isso aí ajuda a conservar a água agora vou descer aqui elas desceram tudo aqui pra lagoa aqui debaixo a valência é porque a lagoa quando ela secar a gente consegue pegar né não vai conseguir pegar tudo mas creio eu que pelo menos a metade consegue aqui ó elas desceram tudo aqui pra essa lagoa infelizmente galera é a força da natureza né ninguém pode mandar no destino a gente tava precisando de boas chuvas e graças a Deus o tempo foi bem consecutivo aí com nós aí ó família água tá dando no joelho desceram tudo pra aqui pra baixo tá tudo socado aí ó tilápia traíra tudo aqui embaixo e o tanque era lá em cima que estourou mas é isso aí família ainda dá pra ver umas piabinhas aqui ó correndo ó moriçoca também aqui é mato ó não sei se dá pra vocês ver as piabinhas correndo acabei de pegar o gulfo todinho daqui ó e ainda ficou um bocado de folhinha deles aqui tava espalhada aqui que é aquela erva que tá lá que ela ajuda muito a preservar a água né aí eu peguei elas e voltei de novo pra dentro do tanque aí depois eu vou botar mais uns garranches ali ó pra poder o gulfo não sair se a água sair o gulfo não sair né pra ver se preserva mais aí ele é um tanquinho bem grandinho feito com aquela reta velha de pneu e a maior a maior parte de terra ela ficou do lado de lá aí ela tem que tombar aquela terra toda de lá e colocar aqui de novo e levantar a banca pra água não fugir e colocar um cano saindo pra baixo caso ele encher novamente a água sair isso aí família gostou do conteúdo do vídeo usar uma pancada aí deixe seu like se inscreve no canal ativa o sino da notificação compartilha com um amigo e até o próximo vídeo